. 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 Seja além. Seja além. Seja além. Seja além. Seja além. Sete. Oito. Nove. Além de baixo. Dez. Onze. Outro ao farbeiro. Outro além de baixo. Treze. Ali. Sem a madrinha ainda tem uma rotina aqui também. Seja a brincar. É lá o madrinha. Não dá perto de vista. Zé. Nós estamos na medida do poste. Para a gente ter noção até onde que eles estão. Está vendo? Sim. Mas o método é outro. Mais banda para ir. Não dá para nós mais um pouco não? O nosso não foi para esta banda ainda. Aqui que é para levar isto tudo a direito. Vou apanhar as outras que estão a limpar já. Certo? Uhum. Tente a descobrir a sombrança. Aqui está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado, Davi. Cuidado. 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 Quase que eu já caí. Quase que eu já caí. Quase que eu já caí já mesmo. Nós estávamos ali. O que é que está a fazer agora? Um, dois. Agora são pais, pôrinho. Não fodeu. Um pais todo que agora enviar, vai enviar aqui todo aqui. Sente? Há ação verde. Ali tens outra, grande. O pais, agora que vier lá de cima, aterra tudo aqui para atraparem e não me roubarem ali uma merda. Aqui tens outra. Aqui tens outra. Ali tens outra a dar. Tenta aqui a simple build. Tenta aqui.